Mas é 20 dias eu não tomava uma cerveja. Mas é? Vem fazer o brinde. Ficar 20 dias sem tomar uma cerveja eu vou. O brinde. Pera ai, pera ai que é outro peregrino. Ae, ae. Com os 40 dias eu não faço nada. Nesses 40 dias aí a coisa tá acontecendo. Eu posso ficar 20 dias sem fazer sexo. Eu fico facinho, naturalmente. 4, 3, 2, 1, 0. Mas sem tomar cerveja eu não fico não. Tá bom.